Acabe de uma vez por todas com capim. Se você não quer ter problemas com capim, faça isso que eu vou te falar nesse vídeo agora que você vai surpreender com o resultado. Olá, eu sou o JK da Cultura da Abundância e aqui nesse canal você aprende a plantar, colher orgânicos em abundância. E se você tem problema com capim, fica nesse vídeo até o final que você vai se surpreender com o resultado se você aplicar isso que eu vou te falar agora. Então tem três formas de você não ter problema mais com capim. Então muitas pessoas querem acabar com capim, querem eliminar ele de uma vez por todas da sua plantação e fazem várias coisas que não funcionam. Ainda mais agora que nós estamos nesse período da chuva. O capim cresce, nasce rápido e aí você fica aí com a pulga atrás da orelha, tem que acabar com capim. Então algumas pessoas que utilizam a agricultura convencional faz o que? Coloca veneno para acabar com capim. Beleza, vai matar com capim, não vai matar só com capim, vai matar outras coisas também. Mas o capim volta, o capim vai voltar. Por quê? Porque tem um ambiente favorável para ele. A indústria não quer que você resolva de uma vez por todas essa questão do capim, porque eles querem que você compre toda hora um veneninho e com isso ficar refém desse veneno. Então você sabe que se você tacar veneno no capim para poder matar, ele vai matar depois e volta novamente. Então veneno não vai funcionar. Uma segunda forma que é a segunda forma que é para você acabar de uma vez por todas com capim é a compactação de solo. Então compacta o seu solo, taca fogo, passa um trator aí para compactar bem o solo que não vai nascer mais capim. Olha só, por exemplo, a estrada. Não nasce capim. Não nasce capim onde passa o pneu do carro. Passa ali, passa aqui, mas aqui não nasce capim. Porque muito compactado o solo, as raízes não conseguem penetrar e com isso não nasce capim. Então se você quer acabar de uma vez por todas com o capim, compacta o seu solo. Aluga um trator, aluga aí uma compactadeira aí e passa e taca fogo que aí você vai acabar de vez com a sua terra, vai ficar compactada, não vai nascer capim, não vai nascer mais nada. Então se é isso que você quer, você segue esse processo. Agora, se você não quer ter problemas com o capim, e ainda produzir em abundância, eu vou te mostrar aqui o que eu faço para poder não ter problemas com o capim e ainda trazer o capim para auxiliar na produção, para produzir em abundância. Então aqui nós temos dois canteiros. Esse canteiro aqui está recém implementado. Ainda faltam muitas culturas para a gente plantar aqui hoje. Inclusive daqui a pouquinho, terminar esse vídeo aqui, eu vou começar a completar aqui com as culturas. E temos aqui um canteiro que já está desenvolvendo. Já estamos aqui fazendo a colheita do coentro. E tem essa faixa de capim aqui no meio, tá? Que foi roçada e está começando a crescer. A gente observa aqui, está começando a crescer. E o que eu vou fazer com esse capim? O que eu vou fazer com esse capim? Eu vou dar mais uma roçada nele e vou adubar o capim. Justamente isso, eu vou adubar o capim para quê? Para que ele possa proteger o meu sistema, tá? Para que ele possa trazer informações de crescimento para as minhas plantas de foco principal, tá? Então quando eu tenho um capim, uma graminha entre os meus canteiros, eu vou trazer ele melhor proteção, porque eu vou trazer mais vida para o meu sistema. Se fosse compactado, como normalmente é, algumas hortas convencionais, tá? Compacta ao máximo aqui para poder não vacinada. Essa compactação aqui da interlinha vai também interferir aqui no canteiro, tá? No canteiro, porque aqui vai estar duro demais e ali vai estar fofo. Então aqui vai trazer um ambiente compactado. Em ambientes compactados, você traz mecanismos da natureza para auxiliar nesse processo de descompactação. E quais são esses mecanismos? O uso do nosso querido cupim, as formigas. Então em ambientes com solo compactado, você vai ter esses problemas. E quando nós temos capim, que pode ser diversos tipos de capim, você vai estar dando melhores condições para o seu sistema, tá? E o capim tem a sua função, tá? Tem a sua função de estar aqui, tá? Então se ele está aqui é porque esse ambiente está favorável para o desenvolvimento dele, tá? Então vamos ali, do outro lado, que eu vou mostrar para você como que o capim melhorou o solo. Como que o capim, ele trouxe condições importantes de estruturação do solo para poder a gente trabalhar da melhor forma em nossa agricultura. Então nessa área aqui, foi acumulado todo o capim aqui dessa área. Aqui nesse sistema aqui, que estava bem alto, né? Com o material gão, que a gente tirou para poder fazer a cobertura dos canteiros, tá? Então aqui ficou mais ou menos uns 4 a 5 meses, esse capim aqui protegendo o solo. Vamos ver aqui como que esse capim deixou esse solo. Olha aqui a diferença. Olha como é que está. Olha como é que está fofo. Olha as micorrisas. Olha a vida desse solo. Olha a cor, tá? A matéria orgânica já decompondo. Então olha a qualidade que o capim deixou aqui esse solo. Muito fofo, aerado, né? Dando condições para as micorrisas, para as micro raízes, protegendo o solo aqui, ó, com tesourinha, tá? Dando condições para a vida do solo desenvolver. E se você optar pelas primeiras opções, né? De compactar o solo ou de colocar veneno, você vai estar, além de estar matando o capim, você vai estar matando também a vida do solo, tá? Vai estar matando os fungos, as bactérias, que eles mesmos fazem essa decomposição da matéria orgânica e libera para o solo, tá? Deixando disponível aí para as plantas, tá? Então se você quer trabalhar da melhor fofo com o capim, essa é a melhor solução, tá? Vamos voltar ali para a gente poder entender um pouco mais sobre o processo do capim e como a gente pode estar trazendo o capim para o nosso sistema e não tendo problemas nunca mais com ele, trabalhando de forma a potencializar o nosso cultivo. E outros benefícios do capim, quando você tem o capim, é que o solo vai ficar mais descompactado, tá? Por exemplo, a braquiária, ela chega a mais de dois metros de profundidade as suas raízes. Então descompacta bem o solo e o solo bem descompactado, a água vai permear, vai entrar no solo e vai recarregar os lençóis freátil. Quando você tem um solo compactado, tem problemas com o quê? Com o encharcamento. A água ficando parada vai encharcar e com isso vai dar fungos à sua produção, principalmente as hortaliças, nesse período da chuva, tá? Então é extremamente importante a gente ter o solo descompactado e ter essas graminhas para poder auxiliar aqui no nosso processo, tá? Então essa graminha aqui que nós temos é o capim andropógo, tá? O capim andropógo poderia ser capim elefante, poderia ser capim baquiário, poderia ser bombaz, poderia ser diversos outros capins. Mas cada tipo de capim nós temos aí a sua estratégia, o seu foco de produção e como que nós vamos estar manejando, trazendo condições para poder produzir matéria orgânica nesse canteiro e cobrir o nosso solo, tá? Esse capim aqui é o andropógo. Nós vamos deixar esse andropógo aqui por conta da estratégia que nós optamos aqui para esse sistema, tá bom? Muitas pessoas usam como receita de bolo aí alguns processos da agrofloresta, por exemplo, capim mombassa, não tem que ser capim mombassa, tá? Então por que eu não coloquei o capim mombassa aqui? Porque não está adequado ainda com a minha realidade, com a minha estratégia de produção, tá? Então o capim mombassa é um capim mais exigente, é um capim que vai exigir mais nutrientes do solo, tá? E vai exigir também um removimento, vai exigir esse processo que nesse ambiente não é estratégico na minha realidade, nesse sistema aqui, nesse foco de produção. Então, por exemplo, um saco de capim mombassa de 20 quilos, ele está 600 reais, tá? Então se você não implementar o capim mombassa em um ambiente correto, você vai perder essa semente e aí você perdendo essa semente, você vai perder essa graminha que vai estar produzindo, fazendo essa função do capim nesse sistema, um prejuízo, tá? Então capim elefante, dá para colocar capim elefante? Dá para colocar capim elefante, mas não vai otimizar o processo, tá? Porque fica difícil você fazer o manejo, fazer o corte, tá? Ele rebrota bastante, tá? Então aqui vamos permanecer com o capim andropogon, tá? Como o capim aqui da entrelinha. E aí, para que ele possa produzir mais, além de fazer uma adubação, nós vamos também fazer o manejo nos ritmos mais favoráveis. Porque a minha ideia é que ele possa crescer mais. Quanto mais ele cresce, mais matéria orgânica ele vai estar girando no meu sistema, maior o volume de matéria orgânica que eu vou ter para cobrir o meu solo e trazer aquelas condições que a gente viu que o capim trouxe para o solo. Com isso, minhas plantas vão ter um melhor desenvolvimento e vão produzir em abundância. Então se você quer acabar de vez com o capim, tá? Acabar com seus problemas com o capim, essa é a melhor forma de você não ter mais problemas com o capim, tá bom? Então poderia ser a ter, por exemplo, a graminha e batatais, tá? Mas vai ser de acordo com a sua técnica e com as estratégias do seu sistema, tá? Então, para cada sistema, para cada ambiente, para cada organismo, a gente vai buscar a necessidade ou não de se manter o capim ou de poder manter outras culturas para fornecer biomassa, para poder fornecer esse ambiente e essas condições que o capim pode proporcionar no sistema. Principalmente nesse ambiente inicial que nós estamos, tá? Nesse ambiente inicial do sistema da agrofloresta, tá? Que é um ambiente que precisa de um volume maior de matéria orgânica. Por isso que o capim nasce e cresce muito rápido, porque a terra precisa de cobertura. Principalmente nós que estamos no trópico aqui, precisa de ter cobertura do solo. Sol muito quente, frio, geada, enfim, isso deixa o solo descoberto. E o solo descoberto vai ter doenças, vai ter desequilíbrios. Então, a função do capim é cobrir o solo, fornecer matéria orgânica. Então, utilizamos o capim de forma benéfica, utilizando o manejo dele de forma benéfica também, para poder potencializar a gente produzir em abundância, não ter problemas com o capim e ainda ter melhores condições, melhores qualidades para cada uma das nossas culturas, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários abaixo, tá bom? Então, se você quer entender mais como você pode estar utilizando as técnicas, as estratégias, entender os ritmos astronômicos para você manejar o capim, para produzir mais capim ou para manejar o capim, para poder excluir o capim do seu sistema, que vai do seu foco de produção também, tá? Se você quer um sistema agroflorestal mais adensado, com foco em frutíferas, com foco em uma floresta fechada mesmo, você pode fazer esse manejo mantendo condições para ele ficar ou mantendo condições para retirar o capim. E para cada tipo de foco que você quer retirar ou aumentar a produção, existe o manejo, existe o ritmo mais adequado para você, tá? E também tem um consórcio que você pode estar fazendo junto com essas graminhas para poder potencializar ainda mais. Se você quer saber mais sobre isso, sobre o fundamento RTC do Mestre da Cultura da Abundância, vou deixar o link aqui abaixo, é só clicar lá e conferir tudo sobre o cima, tá bom? Então, um forte abraço, já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo aí e vamos juntos na cultura da abundância, vamos para cima!